Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Breno Oviski E hoje, como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou trazer um tutorial de Fasunfobia Sobre como jogar só com itens iniciais, galera, porque um mano chamado Fireblaze Que comentou nos vídeos do meu canal, em um dos vídeos, um tutorial lá Ele comentou como que faz pra jogar, sendo que ele só tem os itens iniciais Então, eu pensei, por que não trazer essa resposta em vídeo? Então, eu vou retirar todos os meus itens aqui E nós vamos apenas com câmera de vídeo, dots, MF, lanterna, escrita, spirit box, UV e câmera fotográfica Então, sem mais delongas, bora colocar Tanglewood Drive, que é o mapa mais facinho mesmo E bora lá começar o jogo Você parece burro? Galera, só tem um erro, comecei o jogo aqui, mas tava no pesadelo E você vai começar no amador, tá? Pronto, galera, chegamos aqui, agora sim, eu tinha entrado no pesadelo E vocês não vão jogar no pesadelo no começo, né? Então, galera, sem mais delongas, bora começar o tutorialzinho aqui de itens iniciais Como vocês podem ver, MF, câmera, lanterna, spirit, escrita, digital, dot e vídeo É o suficiente pra você descobrir o fantasma Porém, você não tem alguns itens importantes, como crucifixo, como incenso Mas, como é amador, você tem 5 minutos pra se preparar E o fantasma é muito mais de bom Então, vai dar tempo de fazer tudo E é isso, bora começar o tutorial Galera, primeiro de tudo, qual é o primeiro passo? Você vê aonde está a luz, tá? Ela tá aqui na garagem do mapa Então, você desce, se a luz estiver aqui no porão, você vai até o porão e liga Então, o primeiro passo, identificar a luz Segundo passo, ver o nome do fantasma, Ted Burt Porque é importante você falar com ele pra ele te dar sinal Tanto na speech box, como sinal de interação mesmo pelo mapa E aqui é o seguinte, ó Como você tá começando, vamos considerar que você tá sozinho ou com apenas mais um amigo Você vai pegar lanterna, porque vamos considerar que você não conhece o mapa, né Lanterna, MF pra identificar a sala do fantasma Já que não tem termômetro e digital Ah, Breno, por que digital? Porque, pô, numa portada só que o fantasma abrir Você consegue pegar MF5 e D-Tason Então, na teoria, você tá aqui, começou a jogar Ai, meu Deus, que medo Você está aqui com a sua lanterna fraca Vai entrar na casa, lembra o nome do fantasma, Ted Burt Primeiro passo, então É, identificar Onde está a luz? Ah, a luz começa acesa, então deixa pra lá Eu esqueci, galera A luz começa acesa Mas caso o fantasma desligue A luz está aqui No... na garagem Beleza Já identificamos, então Aonde que está o disjuntor Identifica o item também Já identifiquei aqui, ó Já vi de longa distância O item aqui é o tarô Por quê? Porque daqui a pouco você vai pegar a câmera de foto E vai tirar foto do item Vai tirar foto do osso Que está aqui Acabei de achar Pra ganhar dinheiro, pra farmar dinheiro E também vai tirar foto de algumas interações E, caso possível, foto do fantasma também Bom, galera, tamo aqui Então, bora lá Você vai falar o seguinte, ó Nos dê um sinal Ted e Bert nos dê um sinal Olha lá O bichão já veio como? Jogando coisa E eu acho que foi coisa do banheiro Não tenho certeza Vocês escutaram? Lembrando que você tem que estar com fone de ouvido Galera, isso aqui é um Hidespot Já falo sobre ele Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa jogada Não Não foi banheiro, se pá, hein Ahn... Onde que foi isso, Ted e Bert? Oi, não tô vendo coisa jogada Calma lá, calma lá Nos dê um sinal Ted e Bert Tô vendo coisa jogada Galera, Hidespot é importante, ó Como é o amador Vai ter bastante armário pra você entrar Então você identifica Quais armários você vai poder entrar E se o fantasma caçar Você simplesmente se esconde aqui E desliga tudo, tá? Desliga a lanterna com T E... Ah, ele tá no banheiro, ó E desliga o MF Nossa, ele tomou um banho rápido, tá? Nossa, foi rápido, tá? O Ted e Bert Ele tá aqui no banheiro Na teoria, galera Então nós vamos fazer o seguinte, ó Vamos deixar as coisas aqui Por enquanto A lanterna você pode ficar com ela Mas caso você seja mais tryhard Já dropa ela aqui também Não precisa ter medo dele Se ele apagar a luz Se ele apagar a luz Você pega a lanterna E vai lá no disjuntor, tá? Bom Na teoria Identificamos onde ele tá Banheiro Pode ser que ele esteja no corredor também Inclusive eu vou ver Se tem coisa jogada no corredor Segundo passo Kit cameraman Câmera de vídeo Dot E livro É, aqui você já consegue pegar Três evidências diferentes, tá? Orb Dot E Escrita Ó, ele tá dando sinal aqui, ó Ele deu sinal de porta Pega digital E faz assim, ó Ó, 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 ó Cinco dedos Já temos impressão digital, galera É, como que eu sei? Porque MF2 É interação com porta MF3 É interação quando ele joga Alguma coisa longe, assim Tipo esse item aqui Ele pega e joga MF3 Aparição e sopro no ouvido MF4 E MF5 é evidência Então a gente já tem a evidência aqui, ó Abre o J Evidências Abre o jornal E clica em impressão digital Certo? Agora, galera A gente tá num lugar Meio difícil de ver Orb Mas vamos fazer o seguinte Vamos colocar o Dot aqui Beleza E Vamos apagar a luz pra ver se a gente vê Orb Lembrando que pra ver Orb Você tem que tá Com a câmera de vídeo Ah, visão noturna Tá vendo a Orb? Passou ali Ó lá, ó lá, ó Tá passando ali, ó Ó lá, ó lá Foco de neve Uma poeirinha, tá vendo, ó Isso aqui é Orb, galera Então Você posiciona onde der com F Ó, segura o F e faz assim Ó, ele abriu uma porta aqui Então você vem correndo Beleza Não é MF5 Ah, lembrando Deixa sempre as luzes acesas, tá, galera Como você tá sem crucifixo É importante você ficar no claro Pra sua sanidade não cair muito rápido, entendeu? Porque quando você tá no escuro Ela cai mais rápido Beleza Nós temos impressão Nós temos Orb Lembrando que isso aqui, galera Pode ser um Mímico Porque o Mímico Ele dá Orb de característica Ele não dá Orb de evidência Então se porventura Der temperatura baixa aqui E Spirit Box Tipo, quatro evidências Vamos dizer assim É Mímico, entendeu? Porque a Orb do Mímico é falsa Beleza Deixamos tudo aqui Deixa a digital aqui Vamos pegar o restante das coisas Que é a Spirit Box E a foto pra ganhar dinheiro Galera Sem pressa, tá? Não precisa ficar com medo Ó, ainda tem um minuto Já fiz um monte de coisa E ainda tem um minuto Então pega o restante das coisas Foto E Spirit O que nós podemos fazer? Testar Spirit de uma vez Pra ver se é Spirit Box E a gente já mata o fantasma Vem aqui na sala onde ele tá Apaga a luz Você está aqui Você é velho Você está aqui Há um mundo Onde ele possa estar passando Pelo corredor aqui Então você apaga E faz aqui, ó Você está aqui Você é velho Você está aqui Você é velho Você está aqui Você é velho Eu não coloquei o livro Ou ele deu uma bicuda Agora eu não lembro Galera Lembrando que tem Deixar o item aqui com F O livro com F Que eu acho que eu não deixei Ou ele deu uma bicuda Pode acontecer de ele dar uma bicuda Galera Pega a digital na mão aqui, ó E vê aonde que tem Aqui, ó Tá vendo, ó Tem a digital? Pega e tira uma foto Aí você vem aqui em fotos, ó Impressão digital Já vai contar uma boa graninha pra você Lembrando que você só tem quatro fotos E ele desligou o diuntor Desligou? Tá, ele desligou o diuntor, galera Não se desespere Pega a lanterna Vai andando de boinha Se ele aparecer aqui, ó Já fica com a câmera de foto no gatilho Que você já tirou uma foto dele E vai ganhar uma boa grana, tá? Ó, jogou coisa Vem aqui, liga o diuntor Lembra? Porque é importante você identificar Aonde que tá o diuntor primeiro Acho que deu Ah, eu ia falar que deu negativo aqui Mas, na verdade, foi um sopro no ouvido Galera, esse sopro no ouvido O único que não faz isso é o One Então, se tivesse o One aqui Você desmarcaria ele, tá? Banshee e Rantobaki Na teoria, por desligar É, diuntor Pode ser um Ranto Mas vamos ver aqui A digital de novo, ó Ó, 1, 2, 3, 4, 5Ds Não pode ser o Bach 5Ds, galera Ele deu porta duas vezes, né? Então você pega a câmera de foto Tira uma pra interação Ó, deu negativa E uma pra impressão digital, ó Uma interação E uma pra impressão digital Quando ele mexe em porta E tem digital Você tira uma pra porta Que é a interação Ó, mas pegou interação Não pegou digital Ô, safado sem vergonha Então, você entendeu, galera? Na teoria Quando você tirar Ele mexer na porta digital Você vai tirar uma Oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi E deixa o item aí Galera, eu não vou fazer tutorial de item Por quê? Porque você não vai querer usar isso aqui no Amador com itens iniciais Primeiro que você não tem crucifixo E nem incenso É muito arriscado você usar isso, tá? Então pra esse tutorial não vou usar item Não faz sentido E lembrando que deu negativo aqui, ó Então nós temos um Rantu Galera, matamos o fantasma E farmamos dinheiro Esse é o segredo, tá? Ó, aqui você pode ver que tem objetivos opcionais Mas você não vai conseguir fazer Repila o fantasma usando incenso Você não tem incenso Detecte que um som paranormal com microfone direcional Você também não tem microfone Então você não vai fazer nada aqui O único jeito de farmar é tirar fotos certeiras, tá? De três estrelas Aí, aqui ó, vamos ver Impressão digital nós pegamos Pegamos duas interações Pegamos o fantasma que dá bastante dinheiro E osso Qual que é o próximo passo então, galera? Você simplesmente voltar a caminhão, né? Com seu amigo Farmar um dinheirinho sempre no Amador Como eu tô fazendo E... É... Os próximos itens que você vai comprar Vai ser crucifixo Incenso isqueiro, né? Incenso isqueiro Crucifixo E mais uma câmera de foto Porque com duas câmeras de foto Você consegue estourar As fotos do... Do jornal E vai ganhar bastante dinheiro, tá? É... Galera, aqui nós descobrimos o fantasma Caso você não saiba o que os itens fazem, ó Se fosse esse MF Ele ia apitar... Tá vendo que tem cinco bolinhas coloridas? Se fosse MF 5 Ia apitar cinco... É... Cinco bolinhas coloridas Ia apitar o máximo dele, né? Se fosse DOT Que é esse negócio verde aqui Ia passar uma silhueta verde, tá? Por cima dele Uma... Opa, silhueta verde não Uma silhueta branca por cima dele É... Pra aí você marcaria DOT Aqui na evidência Mas como não passou É... Você não marca, obviamente Sempre lembrando que vão ser só três evidências, tá? No amador até o profissional A partir do pesadelo Começa a dificultar E fica só duas evidências A Spirit Box Você sempre deixa em português, tá? Voz e português Caso você queira Você também consegue deixar texto, ó Mas é mais legal você deixar a voz E aí você faz perguntas Onde você está? Você está aqui? É... Quantos anos você tem? Que aí ele responde, tá? Lembrando Apagou o disjuntor Vai lá acender de boinha Não fica no escuro Você não pode ficar no escuro E pronto Só uma observação, galera Como é um ranto Ele fica rápido Onde a temperatura está baixa Então Se ele começasse a caçar Ele ia ficar rápido aqui Ele ia sair que nem um foguete daqui E ia ficar mais slow no corredor E no resto da casa Porque Onde que está a negativa? No banheiro Então lá ele ficaria rápido Tá? E caso você tenha dúvidas Sobre fantasmas E também como jogar Eu tenho vários tutoriais É... No meu canal Que você pode estar Dando uma olhada Inclusive De fantasmas individuais Que eu tenho trazido Para o meu canal É legal que você veja E é isso, galera O jeito de farmar dinheiro É o que? Tirando foto Das interações Principalmente de fantasmas Se conseguir De osso e de item Vamos supor Que eu tivesse tirado impressão Interação Fantasma E osso Qual que seria a quinta foto Mais importante Para você ganhar dinheiro? A foto do item Que é o tarot Ali, entendeu? E basicamente é isso, galera É bem simples Para jogar com itens iniciais Aí você vai jogar Umas 10 vezes 15 vezes Sozinho Ou com seu amigo É... No amador Lembrando que isso aqui É água suja Também conta como Como foto, tá? Ó O ranto adora apagar adjuntor Tá, galera? É normal Mas você Pode tirar foto Dessa água suja aqui também Ao invés de porta E vai dar mais dinheiro também, tá? Água suja É diferente de interação É tipo um... É tipo um tir a mais, né? Olha lá O fantasma fica apagando a luz Não fica no escuro, tá? Não fica por... Com pressa para descobrir o fantasma No escuro lá de maluco Que sua sanidade vai cair mais rápido Agora vamos sair aqui E ver a sanidade no caminhão Lembrando que no amador Você consegue ver a sanidade no caminhão E a atividade paranormal Ó, atividade paranormal aqui, ó Tá mostrando que tem atividade na casa Daqui a pouco ele já poderia caçar Tá? Eu vou ver se eu faço ele caçar Só pela roleplay Só que é o seguinte, galera Eu posso morrer puxando essa carta do tarot Se eu morrer, me desculpem Fica pelo meme mesmo Então a partir de 50% de sanidade, galera Vocês viram que tá 56, 59 Dependendo do fantasma Ele caça a partir dos 50%, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai identificar o melhor hotspot Ó, olha Eu tô bugado Eu tô bugado Porque... Ah, esse tarot é bugado Você tenta correr reto Ele corre torto Calma, galera É normal Ó, o phasmofobia O phasmofobia é conhecido como phasmobug também Ó, agora voltou ao normal Galera No amador na Tanglewood O melhor hotspot é esse aqui, ó O fantasma Ele pode vir até aqui Mas geralmente ele não vem até aqui, ó Ele não é programado Ó, apagou o disjuntor de novo, safado sem vergonha Mas tudo bem Tamo de lanterna E bora puxar uma carta pela roleplay Pra fazer ele caçar, ó Caçou de primeira, galera Death é caçada Apaga a lanterna e fica aqui Alô Só pela roleplay, tá Alô 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 Ted, Ted Burte Vem aqui embaixo Você é surdo? Alô Galera, parou os passos Ele parou de caçar, tá Parou de caçar Desligou o disjuntor Ele já pode caçar à vontade Porque eu estou com a sanidade bem baixa Já, abaixo de 50 Vou puxar mais uma carta pela roleplay Pra ver se eu morro Se eu morrer, morri Tá, galera Se eu morrer, morri É tipo um bônus pra você que é iniciante, tá O ermitão Prendeu ele lá Então isso aqui É, eu vou falando das cartas Tá, o ermitão Prendeu ele lá no banheiro Ele não vai sair de lá por um tempo Acredito que Acredito que um minuto e meio Demun Eu perdi toda a minha sanidade Ele tira 100% da sanidade The Tower Dá uma interação lá onde ele tá Tipo, ele joga alguma coisa Abre uma porta The Devil é a aparição Que na teoria é um sopro no meu ouvido Tá, foi a aparição lá em cima The Sun The Sun recuperei 100% da minha sanidade Então aqui eu tô safe Posso sair de boa The Sun Full Quando dá Full, galera Ele anula a carta anterior O Full é o bobo, entendeu Eu posso morrer aqui ainda, ó O ermitão Full, beleza Tipo, eu ia prender ele lá no banheiro Mas não prendeu Perdi minha sanidade de novo Tô lascado na boca do balão E morri Reguei de meia Aê Pela roleplay Tarde de pôr de safado Sem vergonha lá O cara me matou, galera Por isso que eu falei Que não é bom brincar com o tarô Ai, mano Morri Galera, na última Na última carta Eu puxo um hanged man Eu sou muito sortudo, cara Aí, galera É isso, ó Você identificou o fantasma Se você não tivesse morrido Você não ia perder grana, tá Perdi 50% Porque eu morri Lembrando que no amador É bom você farmar bastante Porque você não perde item Então se você morrer Você não perde nenhum item Isso é importante Pra você não ficar gastando Com um item novo Entendeu O que mais que eu posso falar Aqui pra vocês Eu acho que eu falei tudo Como identificar o fantasma Com itens iniciais Como sobreviver Através dos esconderijos Lembrando que eu tava No melhor esconderijo Eu só morri por causa Da carta tarô De hanged man Que é a carta que Te mata na hora Da insta kill Mas foi pela roleplay E galera É isso, ó Depois quando você Tiver ganhando uma graninha Farmar umas 10 vezes Umas 15 vezes Na Tanglewood Aprender a jogar mesmo E se acostumar com o jogo Você vem aqui, ó Tá vendo, ó Aí você vai vir Na loja E vai comprar Dois crucifixos Se você tiver um amigo Melhor ainda Que vocês dividem as compras Você vai comprar Dois crucifixos Mais uma foto Já é o suficiente Você pode comprar Mais um sal também Porque você colocando sal Na sala do fantasma Ele vai pisar E você vai tirar foto E ganhar dinheiro também Como interação Tá, pegada Essa pils É importantíssima Você comprar também Se você conseguir comprar 4 de uma vez É bom O time ter Essas pílulas E a sua sanidade Vai baixando Conforme você vai jogando Com interação de fantasma Aparição Luz apagando Aí você toma um remédio Recupera a sua sanidade E evita que o fantasma Casse, tá E incenso Então os itens Que você vai precisar comprar A partir do momento Que você começar A formar um dinheirinho Crucifixo Câmera de foto Sal Pils E incenso Com isqueiro O incenso Sem isqueiro Não consegue acender Então você se protege Do fantasma Quando ele estiver caçando Você queima esse incenso E se esconde Que o fantasma Vai ser repelido E você vai conseguir Se esconder Entendeu Então tipo Ele vai ficar desnorteado Uns 6 segundos Tá E aí você vai conseguir Se esconder Tá bom Galera Pra essa play é isso Espero que você tenha gostado Não se esqueça De deixar um like Um comentário E se inscrever Se você ainda não é inscrito Ou inscrita Eu sempre trago jogos Desse jeito Desse estilo De caça fantasmas Bastante Fasmofobia E outros jogos De terror É isso E caso você tenha gostado Muito Você pode considerar Virar membro Do meu canal Por apenas R$4,99 Por mês Você consegue ter Acesso a emojis Exclusivos de membro E uma insígnia De caça fantasma Muito louca Que vai mudando Conforme o mês Vai passando Você vai te poupando De level Bem legal Você pode usar Nos vídeos E lives É isso galera Eu espero então Que vocês tenham gostado Até aqui do vídeo Agradeço a atenção De todos E até o próximo vídeo Falou